Calcula a probabilidade de tirar um berlinde amarelo de um saco com três berlindes amarelos, dois vermelhos, dois verdes e um azul. A probabilidade, e o P representa a probabilidade, de escolhermos um berlinde amarelo. Então, é este o cenário em questão, tirar um berlinde amarelo do saco. Vou escrever a palavra tirar. Quando dizemos probabilidade, é na verdade a forma de medir as circunstâncias que tornam algo provável de acontecer. Vamos pensar nisto da seguinte maneira. Quantos dos resultados possíveis para este evento, que é tirar um berlinde do saco, é que satisfazem esta restrição aqui? Primeiro, quantos casos possíveis existem? Vou escrever aqui os casos possíveis. Casos possíveis. Vocês vão ver que esta é uma ideia bem simples, mas vou certificar-me de que compreendem tudo o que vos apresento. Então, o conjunto de todos os casos possíveis. Bem, existem três berlindes amarelos. Posso tirar aquele berlinde amarelo, aquele ou aquele. Estes são claramente todos amarelos. Existem dois berlindes vermelhos no saco. Posso tirar aquele vermelho ou aquele vermelho. E temos aqui também dois berlindes verdes no saco. Portanto, posso tirar este verde ou aquele verde. Temos ainda aqui um berlinde azul no saco. Não esquecer. Temos um berlinde azul no saco. Portanto, estes são todos os casos possíveis. Por vezes, referem-se a isto como o espaço de resultados. O conjunto de todos os resultados possíveis. Uma palavra complicada para uma ideia tão simples. Quando tiramos algo do saco, esse ato é denominado de acontecimento. Existem oito coisas que nós podemos fazer. Então, quando pensamos na probabilidade de nos sair um berlinde amarelo, quais são as possibilidades? Bem, existem oito possibilidades para o nosso acontecimento. Então, o número de casos possíveis, podemos vê-lo como o tamanho do espaço de resultados. É tão simples como dizer que temos oito berlindes. Podemos dizer quantos destes berlindes satisfazem o que queremos neste acontecimento? Bem, existem três berlindes que preenchem este requisito. Existem três resultados que irão permitir que este acontecimento ocorra. Acho que esta é uma forma de dizer isso. Portanto, temos aqui três. Que é o número de casos favoráveis ou que vão ao encontro do que queremos. É uma ideia simples. Por vezes, as palavras tornam isto mais complicado do que é na realidade. Se disser, qual a probabilidade de escolher um berlinde amarelo? Bem, quantos berlinos há no saco? Há oito berlinos no saco e posso tirar qualquer um deles. E quantos é que são amarelos? Bem, três são amarelos. Simples, não é? Até ao próximo vídeo. E aí E aí